Bom, é com muito prazer que a gente abre esse evento da Cátedra Olavo Setúbal de Arte, Cultura e Ciência, com a presença do João Bandeira, que é convidado o nosso catedrático Ricardo Taque, que infelizmente hoje não está entre nós porque ele está doente. Então, eu estava comentando com o João que ele é um urso, ele é uma pessoa que sempre está disposta e reza a lenda que ele é um dos únicos que consegue, em praticamente todas as exposições, então você vê o Ricardo em todas as partes. Ele é quase o bico, mas ele é real. Dessa vez, infelizmente, ao longo do semestre, é a primeira vez que ele não está e ele pediu desculpas de não poder estar com a gente aqui essa tarde, mas obviamente que não dá nem para pedir desculpas, são coisas que acontecem. Mas, então, me delegou essa tarefa de fazer essa apresentação de um colega. Nós nos conhecemos há um bom tempo, não é, João? É uma trajetória dentro da USP no lido com a cultura, com a arte. Então, nesse perfil do João, eu queria destacar uma coisa que é contemporânea. Antes de começar com a vizinhança ao IA, nesse momento que é o Espaço das Artes, que é um prédio que foi ocupado pelo Museu de Arte Contemporânea até pouco tempo, e que agora, então, é um espaço cultural da Escola de Comunicações e Artes, mas tem um perfil parecido com o Centro Maria Antônia, Centro Universitário Maria Antônia, que é um tipo de dispositivo, o Maria Antônia na cidade e o Centro de Artes aqui no campus, que tem essa função de congregar, de fazer com que a produção também, seja da universidade, seja uma produção ligada à pesquisa em artes, tem uma evidência. Eu entendo que isso também tem sido o papel do Maria Antônia também. Então, o João hoje ocupa essa coordenação do Espaço das Artes, que fica do outro lado da rua. E também, por quantos anos você ficou no Maria Antônia? 14 anos no Maria Antônia, dando continuidade a uma programação cuja preocupação era de focar nessa produção não só da arte contemporânea, mas de relacionar a arte contemporânea com a sua história, com uma história da arte brasileira, com debates, com exposições que foram marcantes. E, de uma certa maneira, eu entendo que, com a sua presença lá, obviamente não só a sua presença, mas eu acho que o seu papel foi fundamental de fazer com que, durante esses 14 anos, o Centro Maria Antônia retomasse um papel importante não só para a USP, mas para a cidade. E, com isso, eu desejo um longo período à frente do Espaço das Artes para que isso ocorra aqui dentro, que a gente está precisando de um espaço com essa dinâmica. E, João, eu preciso dizer isso, ele é um artista. Ele não falou para não falar muito, não, mas ele tem uma formação em música. Ele estudou, compôs... Acho que você compõe ainda, não? Compõe ainda, então. Então, tem essa relação com a música que eu acho que é fundamental também. Pelo menos, quando eu vejo a sua produção, aí, sim, como curador, ele também, nas últimas décadas, tem assumido esse papel de protagonismo numa organização ou de uma reflexão sobre a produção visual brasileira, das artes visuais. fazendo curadorias como a do Nuno Ramos, Silvio Meirelles, Geraldo de Barros, o Maurício Nogueira Lima. E o que chega, então, nos aproximando da temática de hoje, com grande interesse nessa tradição concreta no Brasil. e tratando, junto com o Lourenço Mamo, e uma exposição que foi marcante, a Concreta 56, no Mando de São Paulo, em 2006. E aqueles que aqui já tiveram contato com a Ana Beluso, passou por aqui com a Alina Bobardi, que você também se ocupou da gráfica. Então, essa sinestesia, enfim, essa relação com a música é importante, porque ela também ajuda, ou eu, pelo menos, vejo que ela tem um papel importante no modo como você se relaciona com as artes visuais. Não é, obviamente, literal, e nem podia ser, mas tem uma poética aí que sempre me chamou a atenção. Hoje o foco é a arte concreta e neoconcreta, justamente esse período que você já estudou, já trabalhou. Para o Ricardo, ele elencou exposições que ele entende que são de importância para entendermos hoje a representação de uma cultura brasileira, ou até uma identidade brasileira. E estamos, então, muito, não só contentes, felizes da sua presença aqui, mas ávidos por entender um pouco mais desse momento, onde talvez até, eu acho que, não sei se havia essa relação de... Você é carioca? É, então, mas... A gente tem outro microfone? Só um aqui. Ah, está aí, está com ele. Eu que devia estar falando do microfone. Porque essa competição do Rio e São Paulo, talvez nas artes, é mais ou menos nesse período que ela se acirra, não é? Ou não? Acho que sim, porque São Paulo, antes disso, não era páreo para o Rio de Janeiro. Começa a ficar, a meu ver, nas artes nessa época. Nessa época. Tudo bem que teve o modernismo de 1922 aqui, mas como... Como centro. Como centro, uma coisa contínua de promoção. Quando entra a Bienal e os museus modernos, aí é que São Paulo passa a fazer, até certo ponto, frente ao Rio de Janeiro como capital cultural. E acho que o famoso Fola Flusse, pelo menos, se intensifica aí. Nesse momento. Então, eu vou deixar o João aqui no centro, nessa roda viva. Nós temos um horário, é um horário menor desse momento. Então, o João, mais ou menos uns 50 minutos, para a gente ter um espaço para perguntas? Está bom. E aí, então, a gente, no final ele tem que sair pontualmente às quatro. Então, nós faremos, então, um pouquinho antes das quatro, essa sessão de perguntas. Está bom? Obrigado. Bom, boa tarde. Agradeço a presença. Eu vou ficar meio assim, se quiser vir para cá. Se você quiser mudar depois. Agradeço a presença de vocês e agradeço, naturalmente, o convite do Instituto de Estudos Avançados, na pessoa do Ricardo Otak, mas também do Martin Grossman, para falar desse assunto do qual eu gosto, para simplificar muito. E já trabalhei razoavelmente a respeito, organizando exposições, publicações, sobretudo durante esse período que eu trabalhei no centro Maria Antônia. A primeira delas, em 2002, um ciclo de exposições chamado Arte Concreta Paulista, que foram quatro exposições curadas por diferentes pessoas. E, a partir desse momento, em 2002, eu já lidava com esse assunto por escrever, por ser poeta, mas, nesse momento, passei a lidar mais a fundo e mais organizadamente, como o Martin disse, com essa perspectiva bastante histórica, analítica, histórica, ou histórica-analítica. Bom, eu acho que para começar a falar desse assunto, dessas duas exposições, a Exposição Nacional de Arte Concreta, São Paulo, em 1956, no Rio de Janeiro, no ano seguinte, e a Exposição Neoconcreta, no Rio, em 1959, vale a pena a gente lembrar um pouco de que Brasil nós estamos falando, ou menos de que São Paulo e Rio de Janeiro nós estamos falando. Mais ou menos nós todos sabemos, mas é só para trazer à tona. Então, trata-se do mundo, do pós-guerra, do pós-segunda guerra, quando, então, a geopolítica, mas também, junto com isso, as linhas de força culturais se dividem, mesmo entre as duas superpotências que afloram ali, os Estados Unidos da América, e a União Soviética. Isso é sabido e consabido, mas este é o chão, o solo, o céu, se quisermos, sob ou sobre, no qual todas essas coisas de que vamos falar se dão. O Brasil, por seu turno, é o Brasil pós Getúlio, o ditador, pós Estado Novo, ainda com Getúlio, o mandato dele como presidente, e, então, um Brasil que, desde os anos 30, vem se modernizando, isso vale para várias esferas, mas a coisa, talvez, a reter, principalmente aqui, então, é o tal do processo de industrialização que caminha desde os anos 30, a passos inicialmente lentos, mas não deixa de caminhar. De tal modo que, nesse momento aí, dessa segunda metade dos anos 40, na virada dos anos 50, a gente já tem um parque industrial razoável para os parâmetros brasileiros, e justamente esse é o momento que São Paulo, como eu disse agora há pouco, começa a se transformar em uma metrópole e, logo em seguida, em uma capital cultural. Claro que, até então, há cidade, a gente fala Brasil, um país imenso, esse Brasil ainda é o Brasilzão, onde tem o Rio de Janeiro, que é a grande capital, e, enfim, e muito Brasil profundo para todo lado. Os famosos dois Brasis, como já foi dito à época, um Brasil que seria razoavelmente cosmopolita, onde houve o modernismo de 22, onde houve outras coisas, e o Brasil profundo, onde tinha seca, Amazônia intocada, populações indígenas, enfim, tudo o que a gente sabe. Mas, de todo modo, o teatro do que estamos falando são essas duas cidades, Rio e São Paulo. Uma outra coisa, que está havendo um dado sociológico, é que, nesse processo de industrialização, então, você começa a ter, nessas cidades, uma classe média numericamente expressiva, que será, grosso modo, serão essa classe média, os indivíduos dessa classe média, serão os atores, e, por assim dizer, os consumidores dessa arte concreta, e depois neoconcreta. Porque, geralmente, quando se fala disso, começa a ser assim, bom, havia o governo do Juscelino Kumichek, o Brasília, a Bossa Nova, que não está errado, mas eu acho que sempre vale a pena começar, historicamente, sempre vale a pena começar um pouco de trás. O problema é sempre quanto de trás, mas, para o nosso assunto, acho que pensar no pós-guerra, pós-segunda guerra, é mais do que suficiente. E, neste panorama, justamente, então, essas duas cidades inauguram seus museus de arte moderna. O Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, o Museu de Arte Moderna de São Paulo, e, aqui, também, o MASP, em um dos três nas sedes que conhecemos hoje. mas tem um impulso nesse momento, com uma articulação complicadíssima de forças políticas locais e até internacionais, quer dizer, há muitos interesses externos também na assunção desses museus, mas o fato é que, entre 1947 e 1951, mais ou menos, a gente tem a inauguração desses museus de arte moderna no Rio de São Paulo, o MASP e, outra coisa importantíssima, a criação da Bienal de São Paulo com a primeira edição em 1951. Fora desses museus e da Bienal, o circuito, como a gente diz hoje, de arte era quase inexistente, muito, muito, muito tímido. O mercado, então, de arte, nem se falaria nesses termos. Agora, é bom destacar também que esses três museus, estou dizendo o MAM do Rio, o MAM de São Paulo e o MASP, são mais do que simplesmente depósitos de obras ou promotores de exposições, por mais que, obviamente, também sejam isso. Eles têm uma atuação propriamente educativa, são museus que pretendem não só atrair um público, mas educar o público para justamente se aproximar desse tipo de arte que eles estão interessados em mostrar, promover, discutir. Então, todos eles têm cursos, mostras de cinema, recebem intelectuais e artistas de fora do país para palestras, mostras, quer dizer, tem uma atividade, um intercâmbio muito intenso com a Europa e com os Estados Unidos. Então, estou dizendo isso porque, então, essas cidades, o Rio de Janeiro e São Paulo, nesse momento, na esfera das artes plásticas, passam a ter o que chamamos de uma fermentação de cultura, uma discussão que é, principalmente por causa da Bienal, passa a ser contínua. Você tem a primeira Bienal, depois você já começa a pensar na próxima, discute-se a primeira Bienal quando ela termina também, já começa a se falar na próxima, e, quando termina essa, já se compara com a outra, de tal modo que, ano sim, ano nem, ano não, o assunto arte está sempre em pauta e em níveis, no começo, altíssimos. Basta dizer que, na segunda Bienal, o Guernica veio para cá. Isso é só um exemplozinho. Se vocês pegarem a lista de obras da primeira, da segunda e da terceira Bienais, é um negócio impressionante. Outro dia eu vi uma entrevista do Jamboguiz falando que nunca mais teremos uma quantidade de obras desse tipo reunidas em um espaço, dentro de um pavilhão no Brasil, por outras razões, lógico. Era um negócio, deu uma injeção de atualização, por assim dizer, em relação ao que se fazia na Europa e nos Estados Unidos. No tímido meio de arte dessas duas cidades, um cavalar. É um negócio, uma escala, assim, brutal. Não é da noite para o dia, mas em dez anos, mais ou menos, acontece, estou falando de 47 a 57, o panorama muda radicalmente nas artes visuais e, claro, naturalmente, em outras áreas também. Quer dizer, o Juscelino assume, é alçado à presidência em 55. Quando ele chega, a coisa se acelera mais ainda e, justamente, o processo de industrialização passa a ser um negócio realmente nunca visto. Mas, eu estou insistindo que isso já vem de antes um pouco. Esses esforços das elites, naturalmente, locais do Rio de Janeiro e do São Paulo, de certa maneira, atualizar o meio artístico, ou os meios, as artes visuais, sobretudo, é muito intenso e tem resultados expressivos. Nesse cenário, é justamente que os jovens artistas do Rio e de São Paulo começam a produzir, ou, ao menos, se reunir, enfim. E é nesse cenário também, desses museus, bienais, etc., cidades em crescimento acelerado, que tem uma discussão acirrada entre duas correntes, figurativismo e abstracionismo. Isso é um motivo de debates em jornais, nos bares, nas ruas, nas exposições, para dar dois exemplos. Do lado dos figurativistas estão personalidades do Quilate, de Portinari, de Cavalcante, por exemplo, que, naturalmente, perto desses jovens que vão fazer essas exposições são, já naquele momento, comparativamente, à velha guarda. E, no caso dos dois e de outros também, ligados ao Partido Comunista, ao PCZão. Os jovens, naturalmente, estão mais interessados naquilo que é mais novo fora do Brasil, que, basicamente, é a arte abstrata e, particularmente, a arte abstrata dita geométrica. de quem nós estamos falando agora, vamos começar a dar nome às pessoas. Aqui em São Paulo, por exemplo, não vou lembrar de todos, mas forma-se um grupo com pessoas como o Valdemar Cordeiro, o Geraldo de Barros, o Leopoldo Rá, o Casme Féia, o Luiz Saciloto, o Hermelino Fiaming, o Maurício Nogueira Lima. Vocês veem que, toda hora, aparece sobrenome estrangeiro, quando não o nome inteiro. Claro, como nós sabemos, São Paulo é uma cidade que acolheu migrações desde, pelo menos, a segunda metade do século XIX. E muitos desses jovens artistas ou aspirantes a artistas trabalham, estão localizados, estão... Agora me fugiu a palavra. Mas, enfim. O Saciloto projetava esquadria, o Fiaming era um cara que trabalhava na indústria gráfica. O Cordeiro é um cara mais... No começo, é um jornalista, um crítico de arte. Faria Lima? Isso é uma coisa que a Aracia Amaral há muitos anos já levantou essa lebre. E, no Rio de Janeiro, o círculo de artistas aí no comecinho dos anos 50, estou falando da Lígia Clark, o Aloysio Carvão, o João José Costa, o Décio Vieira, os jovenzíssimos, Hélio e César Oiticica, não tinham esse perfil do descendente de imigrante, pelo menos de gerações tão próximas, e eram, comparativamente, pessoas que dedicavam-se integralmente, podiam se dedicar integralmente à arte. Isso dá um perfil aos dois grupos um pouco diferente. Eu acho que isso vai aparecer mais à frente quando eles formarem tendências, desenvolverem poéticas particulares. O Grupo de São Paulo, como acho que muita gente sabe, se não todo mundo, cria um grupo, quer dizer, faz uma exposição no MAM de São Paulo, que então ficava no edifício na 7 de abril, uma exposição em 1952, ou seja, um ano depois da Bienal, chamada Ruptura, e lançam um manifesto de mesmo nome, que é, com todas as letras, contra a figuração. Não se fala ainda em arte concreta, ou diz, ah, isso daqui é o início do que faremos, arte concreta, mas não é o termo, o termo ainda é abstracionismo geométrico. Logo depois, esse termo, arte concreta, passa a ser de uso regular. E no Rio de Janeiro, esse grupo de artistas, boa parte deles, alunos do Ivan Serpa, no MAM do Rio, que então ficava naquele edifício do Le Corbusier e do grupo de brasileiros, o Ministério da Educação e Saúde, formam um grupo que ganha o nome de Grupo Frente. Esses dois grupos atuam como grupos mesmo, como grupos de vanguardas, como as vanguardas históricas europeias. ou seja, eles discutem tudo em comum, criam exposições juntas, vão à imprensa com seus manifestos, brigam com os opositores, mas sempre em conjunto, são turmas. Em São Paulo, o grupo de artistas rapidamente se associa a um outro grupo de poetas, que são os irmãos Augusto Erol de Campos e Décio Pinhatari, que em dois anos, ou dois ou três anos, vão fazer a poesia concreta, no começo também não estão falando e usando esse termo, mas já estão querendo criar uma outra coisa, diferente da situação da poesia naquele momento, em São Paulo. E no Rio, o grupo tem também o Ferreira Goulart, que já era poeta, tem jornalistas, como Oliveira Bastos, e logo depois o Reinaldo Jardim, que vai entrar nessa turma. Bom, então, este é o ambiente, estas são as pessoas se formando, este é o caldo que vai, por assim dizer, desembocar, desaguar na primeira exposição nacional de arte concreta, que é em 1956. Aí, sim, o Juscelino já assumiu a presidência, com o discurso do que se consagrou na ciência política chamada nacional desenvolvimentista, que até outro dia estava em vigência com a última presidente ou presidenta que tivemos, mas é uma linhagem que vem dos governos do Getúlio Vargas, aliás. Pois é, o Juscelino pega a bandeira, por assim dizer, deixada pelo Getúlio Vargas. E tem um dado aqui, numérico, que eu acho que vale a pena a gente relembrar, que é o seguinte, eu vou ler só, são dez linhas, menos. Entre 1955 e 1961, a produção industrial cresceu 80%, com percentagens ainda mais altas na indústria siderúrgica, 100%. Nas indústrias mecânicas, 125%. Nas indústrias elétricas de comunicações, 380%. E nas indústrias de equipamento de transporte, 600%. De 1957 a 1961, o índice de crescimento real foi de 7% ao ano e de quase 4% per capita. Na década de 1950 a 1959, o crescimento da renda real per capita no Brasil foi aproximadamente três vezes maior que no resto da América Latina. Claro, a gente poderia falar de vários outros índices, mas só esse aqui já dá uma ideia de que a velocidade que o governo está, nacional, está imprimindo ao desenvolvimento no país. Com problemas imensos e tal, toda aquela história da entrada da indústria automobilística, a malha viária, enfim. Mas isso dá um espírito geral nessas classes médias dessas duas cidades de um entusiasmo de agora vai, agora o Brasil vai se modernizar, agora a gente tem a Bienal, agora a obra do Picasso está aqui, a gente está vendo, agora, enfim, vai nivelar, digamos assim, ou pelo menos nós vamos ser interlocutores à altura daquela enorme tradição artística que nós tanto admiramos e da qual somos filhos. Eu só estou citando esses índices para vocês dizerem, então, esse é o espírito de... Isso está na rua todo dia. Não é uma coisa assim, se você for ler os livros onde esses índices são publicados. Isso está nos jornais, em meiríssimo lugar, diariamente. Está nas campanhas políticas, nas propagandas governamentais, mas massivamente. Então, não é à toa que a primeira exposição, olha o nome, primeira exposição nacional de arte concreta. Você tem algo nesse nome de entusiasmo, de adjornamento, de alinhamento com esse crescimento econômico. Bom, vamos, finalmente, a amostra, ela mesma. Então, deixa eu ver aqui como é que eu fiz mesmo. Eu pus aí, então, os nomes dos participantes. Ah, faltou dizer, mas eu falo enquanto vocês veem isso daí, que justamente esses dois grupos de artistas, poetas, alguns jornalistas e críticos, na primeira metade dos anos 50, mais ou menos dos anos 52 e 55, eles têm um intercâmbio bastante razoável. Eles se visitam, eles se falam, eles escrevem cartas de uns para os outros, que têm um intercâmbio, enfim, de ideias, de projetos, de discussões, etc. e, claro, todo mundo vem a São Paulo para ver as Bienais, mas não só isso, esses paulistas também vão ao Rio, porque o Rio é, nesse momento ainda, a capital cultural, indiscutivelmente. É o Rio onde há aquela arte moderna que também, de que não falei, mas que está aí junto também, nos anos 40, sobretudo, do Niemeyer, do Lúcio Costa, de tantos outros nomes, está construindo uma série de projetos arquitetônicos e urbanísticos importantíssimos. Não preciso nem citar aqui, a gente sabe. Então, essas pessoas, por assim dizer, são grupos muito particulares, não é que se frequentam, são amigos do peito, mas tem o intercâmbio. No Rio, não falei, mas tem ali, como uma espécie de padrinho dessa turma, ninguém menos do que o Mário Pedrosa. Bom, o fato é que, a certa altura, em 1956, essas duas turmas, Rio e São Paulo, se entendem para organizarem juntos uma exposição, então, que vai congregar todos esses artistas. O Grupo Frente, anteriormente, ele não era, não tinha só gente dedicada à arte abstrata, e sequer só à arte abstrata geométrica, havia pessoas que faziam o que hoje em dia a gente chamaria, hoje em dia não sei, mas anteontem, de arte naif. Mas o fato que isso vai se depurando e tudo vai se encaminhando para uma conversa em torno da arte abstrata geométrica. E é disso que se trata quando eles resolvem organizar a primeira Exposição Nacional de Arte Concreta, com o detalhe, que não é detalhe, de que, então, não só obras de artes plásticas, esculturas, gravuras, desenhos e pinturas vão ser mostrados, mas também poemas. Poemas desses três poetas do Grupo Neugandes, o Augusto de Campos, a Rua de Campos, 10 Pinhatari, mas também do Ronaldo Azeredo, que é um membro mais jovem desse grupo. No Rio tem o Ferreira Goulart, e tem um sujeito que corre na sua própria pista, por assim dizer, que é o Vladimir Dias Pino, que é um carioca que tinha passado a juventude em Mato Grosso e depois volta para o Rio de Janeiro. Mas ele tem a concepção muito particular de arte concreta dele, dele próprio. Vocês viram que eu pulei uma língua para o Vladimir só para ficar mais explícito, que ele entra no grupo, eu não sei exatamente o confesso histórico da coisa, quem chamou quem, mas o fato é que o Vladimir está lá junto com esses dois grupos de paulistas e cariocas, os paulistas são paulistas mesmo, os cariocas têm gente do Brasil inteiro, porque o Rio de Janeiro era a cidade que também acolhia gente, paulista e carioca, é uma simplificação só para dizer esses dois grupos. Eu pus um sinalzinho aí para quem tiver interesse, que é asterisco, quer dizer que o sujeito... Ah, bom, e o outro cavalo que corria na sua própria pista é o Volpe. Este sim foi convidado porque as duas turmas tinham o Volpe como um padrinho mais velho, diferente do Mário Pedrosa, que era o padrinho intelectual, o Volpe era o padrinho, não que ele tivesse sido, ele foi colocado na condição de padrinho, por assim dizer, porque o Volpe não tinha tempo nem cabeça para isso. O Mário Pedrosa... Nem intenção, exatamente. O Mário Pedrosa, não, ele fazia questão de ter uma atividade, aliás, louvável, de difusão de ideias e tal, e de ser um promotor de arte. O Volpe falou, ah, está bom, vamos lá. Então, tem o Volpe e tem o Vladimir que são mais, até certo ponto, distoantes aí, que não são das duas turmas propriamente, embora convidados e respeitados por ambas as turmas. Mas eu estava dizendo que na frente dos nomes, o asterisco quer dizer que o artista em questão expôs nessa amostra a pintura. Na frente do Augusto de Campos tem esse sinalzinho de parágrafo para dizer, olha, o Augusto, o Dés Pinhatari, quem mais tiver com esse sinal, expôs poemas. Deixa eu ver, o Féer, Casmer Féer, que era um húngaro radicado aqui, expôs esculturas. Ele era um escultor, sobretudo, fazia com o que a gente chama de, caramba, plexiglass, qual é o nome atual disso? Acrílico. Que era um material, enfim, muito recente, moderníssimo. É bom dizer também que os paulistas já, então, faziam questão de pintar com tinta automotiva e não com óleo, que é um negócio muito antigo. E também não sobre tela, pintavam, sobretudo, sobre um material que depois ganhou o nome industrial de Okatex, que então chamava Kelmint, uma coisa assim. Quer dizer, o que tem aí embutido nisso que eu estou dizendo agora? Que eles queriam ser modernos não só naquilo que você via, como até nos materiais que usavam. Isso vale também para os poetas, porque esses poemas não foram expostos em livros, eles foram expostos em folhas de razoável tamanho, uma coisa mais ou menos assim, que eles mesmos chamavam de poemas cartaz. Isso também, até certo ponto, é dar uma outra materialidade para a poesia, pelo menos comparada com o que tradicionalmente estavam pelo mundo acostumado. Saciloto, pintura, Nogueira Lima, Ronaldo Azireto, poeta e o Cordeiro. Do lado de lá, e eu separei Rio e São Paulo para facilitar, o Amelka de Castro está entre colchetes, porque ele está na lista, ele está no convite, mas no fim ele não mandou obra, então isso é uma espécie de correção histórica. Quem descobriu isso foi o Lourenzo Mamie, quando refizemos essa exposição no MAM em 2006, mas de fato ele consta na exposição, mas na prática não havia obras do Amelka. O Franz Weiss, não, o Franz Weiss estava assim. Não, não, tem no Ivan Serpa. Olha lá, Amelka de Castro, estou falando na segunda coluna, César Oiticica, então, Amelka de Castro seria escultura, mas não foi. César Oiticica e o Décio Vieira, pintura, regular poesia, o Franz Weiss, uma escultura, o Hélio, o Ivan Serpa, eu pus o colchete virado ao contrário, para fazer também uma diferença, que o Ivan Serpa só esteve no Rio, não esteve em São Paulo. Então, são detalhes que só interessam para quem é tarado por detalhes históricos. Enfim, o João José da Silva, pintura, Lígia Clark, Alijapap, a única gravurista naquele momento, o estilo gravura, Rubem Ludov, pintura, e o Vladimir, também outro poeta. Bem, então, a exposição está escrita ali, no Museu da Arte Moderna, então, no edifício, na sede de abril, dezembro de 1956, virou o ano, em fevereiro, eles já estavam no Rio de Janeiro, no Palácio Capanema, que a gente chama hoje em dia de Palácio Capanema. O Mann era, tinha sede, ou pelo menos fazia as atividades lá. tem histórias curiosas sobre isso, porque, claro, de São Paulo para o Rio de Janeiro, o combinado era que cada artista exporia três a cinco trabalhos. parece que, quando chegou no Rio, alguns cariocas roubaram no jogo, montaram primeiro, e puseram muito mais do que o combinado. Quem sabe, isso daí já mais saberemos, mas o início do estremecimento, que depois veio a se aprofundar, quem sabe não começou assim. Então, esse é o cartaz e o convite da exposição na sua edição aqui em São Paulo ainda. vocês vejam que até para um cartaz, comparado aos cartazes das primeiras bienais, ele é espartano, ele é moderno para caramba, não tem firula. É simplesmente tipográfico, essa letra aí, a famosa, por causa dos poetas concretos, da Futura Bold, que é um tipo, uma letra, uma fonte desenvolvida não na Bauhaus, mas na esteira da Bauhaus, por um filho da Bauhaus, por assim dizer. Então, esse é o veio. Falar em Bauhaus, eu preciso me controlar um pouco, senão eu vou fazendo digressões, vocês se perdem e eu me atraso. mas só para falar, me ocorreu o seguinte, quer dizer, tem, assim, tem uma diferença de genealogia, por assim dizer, porque todos eles, rio, paulistas e cariocas, estavam olhando para o que eu disse, esses museus de arte moderna, as bienais, etc., a exposição do Max Bill, em 1951, no MASP, no mesmo ano da Bienal. O Max Bill fez uma importante exposição, o Bard fez uma importante exposição do Max Bill, em 1951, no MASP, que ficava, curiosamente, no mesmo prédio, na 7 de abril. E depois o Max Bill ganhou o prêmio da primeira Bienal, como todos os sabem, com aquela obra, Unidade Tripartida, que hoje em dia está no MACUSP. Então, o Max Bill era o artista, e ele fazia força para isso, aliás, não era por acaso, o cara que estava trazendo, disseminando, talvez mundialmente, mas, para o nosso caso, no Brasil, esse ideário que vem desde a Bauhaus, nesse momento, ele é o diretor da famosa escola de Ulm, na Alemanha, que é, literalmente, descendente da Bauhaus. Então, os cariocas também estavam prestando atenção no Max Bill, nessa descendência da Bauhaus, etc. Estavam olhando também, pensando, lembrando, estudando, obviamente, Malévite, Mondrian, toda essa tradição de arte abstrata, sobretudo, a mais geométrica. Mas, enquanto os paulistas tinham um interesse muito focado na figura, na pessoa, na obra, nos textos, nas ideias do Max Bill, que, aliás, esteve aqui em 1953, na segunda bienal, os cariocas tinham um outro viés, um viés a mais, que era a ligação com a atividade da Nise da Silveira no museu, chamado depois Museu do Inconsciente. O Mavigné, pelo menos, e outros frequentavam esse museu. então tinha ali uma mistura, e o Mário Pedrosa era o cara que, digamos, teorizava isso, de essa arte moderna, abstrata, com a arte, enfim, que nome tinha aquilo? Tem um nome que agora me foge, para ser sincero, mas é a arte dos loucos, das crianças, a arte primitiva, mas tem um nome... É uma arte formal. Mas isso é muito caro a esses artistas e a esse grupo. Então, vocês vejam que não é... Estou insistindo nessas diferenças que às vezes parecem ligeiras, mas não são, porque isso está presente o tempo todo, e não é que eles, quando vem o famoso racha e tal, quer dizer, na verdade, eles nunca foram... Sim, eles têm um fundo comum que é essa arte moderna, abstrata, geométrica, mas tem diferenças de origem que, enfim, que são, talvez, reconciliáveis. Portanto, o tempo todo eles estão juntos mais, digamos, programaticamente, estrategicamente, porque são jovens artistas querendo abrir o seu espaço, se lançar, etc., e a Exposição Nacional de Arte Concreta é um instrumento poderoso para isso, mas, de fato, eram turmas diferentes. Para não dizer o óbvio que dentro de cada turma eram indivíduos artistas com projetos pessoais também, aos poucos isso também vai aparecer cada vez mais. A gente fala os pauristas, os cariocas, o Frente, o Ruptura, mas, espera aí, o Marcodeiro é um artista, o Geraldo de Barros é outro, o Luís Saciloto é outro ainda, então essas amarrações que a gente faz para explicar, e porque assim aconteceu, eles se divulgaram assim, mas o que interessa mesmo, dependendo do grau que você está estudando e trabalhando com a coisa, é conhecer as obras e pensar nelas, discuti-las, cada uma de cada artista. É bom nunca se esquecer disso. Bem, felizmente, o Hermelim do Fiaming, que nem estava nessa primeira exposição, ou estava? Estava. Ele não estava no Ruptura, desculpe. Ele fez fotos da edição paulistana, pelo menos para nós, nós, eu estou me referindo, ao Lorenzo Mami, eu mesmo, e o André Stolarski, que estava nesse grupo na época, que refez a exposição do MAM, nós fomos visitar a família do Fiaming, que já tinha morrido, e apareceram algumas dessas fotos que ele fez, então, que a gente saiba até aquele momento, ou por muitos anos essas fotos estavam esquecidas. Então, essa é uma das salas do MAM de São Paulo, no edifício da Sede de Abril, com esse cubo aí no meio é do Weisman, na parede da esquerda, nós vemos ali vários Volpes, os dois primeiros são Volpes, depois é um Fiaming, depois tem um poema do Déssio Pinhatari, depois tem outro Fiaming, depois tem mais dois Fiamings, e o último lá... É, é verdade. Vamos ver outra foto. Aqui, um pedacinho, aqui embaixo, à direita, é uma escultura do Feier, está vendo? Umas coisas... Isso, com esse recorte redondo em coisas quadradas. Desculpe a descrição meio bruta, mas... Esse é um outro ângulo, então, aquela escultura do Feier, agora aparece inteira ali, aquele espécie de cubo muito delicado, só em linhas, é do Weisman também, é outra escultura ali. Depois, então, começando da esquerda para a direita, tem Saciloto, 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 um poema do Augusto de Campos, Saciloto... É, Cordeiro, Cordeiro, Cordeiro. Aqui, um outro... Isso é uma outra sala, um ponto de vista, lá no fundo, os das... Eu tenho um problema com a esquerda e a direita, eu tenho que pensar sempre... Os da esquerda são... Acho que são... O que a gente vê melhor aí na primeira parede, acho que são obras do Décio Vieira. Aí, depois, tem um poema colado naquela espécie de pilastra, que eu confesso que não sei de quem ou qual é. Lá no fundo, o primeiro lá é da Judite Lauan, o segundo, redondo também. Essa escultura, bem no meio, é do Feier, do Casme Feier. Tem um poema atrás dela, que a gente acha que é do Décio Penhantari. Aí, outra Judite, outro poema do Décio ali. e a direita, talvez, sejam obras da Lígia Clark. Agora, de um ângulo melhor. Enfim. E outro... Bom, é a mesma... Mesma parede, mais ou menos. Bom, então, dá uma ideia, então, do que foi a edição aqui em São Paulo. vocês veem como uma coisa era para os nossos padrões atuais. O MASP era bem melhor. Bem melhor. O MASP tinha a espografia da Lina, quer dizer, a espografia não, a ambientação, digamos assim, aquelas cortinas, com aqueles tubos, onde se colocavam as obras. é bem milanês, é bem a espografia dos italianos da época dos anos 40 lá. Quando eu fiz a exposição da Lina Gráfica, eu fui olhar essas coisas e muito mais gente já viu. Mas ela traz para cá... É verdade. Ela traz para cá. Agora tem uma coisa curiosa que vocês talvez, não sei se repararam, mas todas as obras são alinhadas pelo pé, está vendo? Por baixo. Não tem esse negócio do centro ótico que a gente usa hoje em dia, um metro e cinquenta, um metro e setenta. É tudo alinhado por baixo. Isso também, de certa maneira, pelo menos aqui, é uma novidade. Então, eles tentavam ser diferentes, por assim dizer, mas não, tentavam pensar o trabalho, o que eles iam pintar, com que materiais e como iam expor. Ou seja, tudo isso estava em questão. Tudo isso era pensado, escolhido e feito. Aí eu coloquei aqui algumas dessas obras melhor reproduzidas, não tão melhor assim, mas pelo menos em cores. Essas duas, a do Cordeiro, que a gente viu lá. Essas do Geraldo. A da direita, confesso que não tenho certeza se estava lá, mas é uma obra da época. Fazer um parênteses. O que o Martin já citou, e eu também citei de passagem, é que em 2006, o Mann resolveu refazer essa exposição, convidou o Lorenzo Mamie para refazê-la, que, por sua vez, me convidou para fazer junto com ele. O Lorenzo cuidou da parte das obras de arte propriamente dita, eu cuidei da parte de poesia e foi chamar também o André Stolarski, que era um design muito importante, que fez uma sessão a mais, que não existia na exposição original, do design brasileiro por ocasião da Exposição Nacional de Arte Concreta e sua descendência. Então, o resultado foi, além da exposição que ficou lá, foi esse catálogo aqui, depois eu posso até... É melhor depois, não vai dar, é melhor passar já. Eu até tenho umas marcas aí, enfim, vocês vejam o que quiserem, mas tem aí as fotos da exposição montadas, assim, uma do lado da outra, inclusive identificando isso se é de fulano, bea trânsito e ciclano, estão aí marcadas. Tem um texto do Lorenzo, um texto do meu, um texto do André. Mas, enfim, a gente refez a exposição e achamos boa parte, encontramos boa parte das obras que lá estiveram, lá na exposição original no Rio, em São Paulo, em 1956, no ano seguinte, no Rio de Janeiro. Quando não encontramos, a gente procura isso daí, procuramos alguma obra do artista do mesmo período e similar a outras que a gente via na foto, mas já não conseguimos localizar mais. Ou porque saiu do Brasil, ou porque foi destruído, ou porque, enfim, por outras razões. essas duas obras do Geraldo que são representativas a de cima, essa mais de fundo cinza, esteve mesmo na exposição nacional de arte concreta. Duas do Saciloto, duas que lá estavam, nós vimos naquela parede. Duas do Fiaming, também baseada em fatos reais. O Charu e o Alexandre Wollner, que curiosamente só pintou, pelo menos ele diz, quatro quadros na vida, dois que foram expostos nessa ocasião, depois ele desistiu de ser pintor e artista, preferiu se dedicar integralmente ao design gráfico e tornou-se um dos grandes mestres de design gráfico no Brasil. mestre de muita gente. O logo do Mark, imputantes, a Cinemateca, nossa, o diabo. Vários que a gente acostumou a ver, da Fiat Lux, do Fósforo, do N coisas. Dois quadros da Judith Lawan que, de fato, tiveram na exposição. Essas são algumas esculturas do Feier. O Feier tem, o Augusto de Campos diz que ele fazia as esculturas e depois destruía para usar o material para fazer outras. Porque ele não tinha muita grana, acho que acrílico, na época, podia estar caro para o diabo. Então, essas que vocês estão vendo aí são reconstruções que foram feitas em 2002, naquelas exposições que eu citei há algum tempo, feitas no Maria Antônia, que a família do Feier, com o acompanhamento da família do Feier, essas esculturas foram refeitas para serem expostas no Maria Antônia. Aqui, duas esculturas do Weissmann que a gente viu na foto, aquele cubo grandão que está bem no meio da sala na foto, e esse outro lindíssimo aí, que é um cubo sugerido só por essas duas linhas de metal. Bem na hora. O Volpe, então, com esse quadro mais horizontal vermelho, a gente vê na foto, da direita, não tenho certeza se estava lá, mas é da época e muito similar a outros que lá estavam. E, Lígia Clark e Ivan Serpa, esse da Lígia estava mesmo, e do Ivan, muito provavelmente no Rio de Janeiro, na edição carioca da exposição. Vocês veem que dá para ver que ela era aluna do Ivan Serpa. Só que depois foi em frente. Faltou colocar um nome aí, esses dois guachos são do Hélio Oiticica. O Hélio tinha 17 anos nessa época, uma coisa assim, quer dizer, era mais jovem ainda do que os outros. A Luísa Carvão, o da esquerda fez-se nitidamente na foto, o da direita provavelmente também estava. e o João José Costa. Então, de novo, eu fiz paulistas e cariocas para organizar a cabeça da gente. Então, o João José do grupo egresso, do grupo frente, o Carvão, a mesma coisa, o Hélio Iden, Ligia Clarke, Ivan Serpa, mestre de todos eles, Volpe aí no meio, o Volpe era cortejado por todo mundo, a vida inteira, ou pelo menos a partir dos anos 40. O Weisman era do grupo carioca, embora fosse um pouco mais velho, e daí a turma que tinha sido do Ruptura, em grande parte, o Feia, a Judite não, mas entrou aí na história, o Chahu era do grupo Ruptura, o Fiaming não era do Ruptura, mas já era da turma, o Saciloto Ruptura, Geraldo e o Cordeiro, que era o chefe da turma, ou pelo menos achava que era e atuava como tal. Era uma espécie de André Breton, ele admitia ou expulsava do grupo quem não rezasse pela cartilha geral. Mas o Cordeiro era justamente o líder, porque era o cara que escrevia os manifestos, assim como o Goulart, no Rio de Janeiro, era a pessoa que amarrava as ideias e punha no papel, o Cordeiro, durante um bom tempo, teve esse papel aqui. Ele tinha condições de liderar, não era simplesmente uma coisa pobremente imposta, muito pelo contrário. Aqui algumas coisas mais anedóticas, fotos, essa na edição carioca, então o Ronaldo Azeredo, que era esse poeta que entrou no grupo dos concretos, aí já estava se falando em poesia concreta. Curiosamente, todo mundo era poeta concreta, ou seja, o Augusto, o Alô de Campos, o Dés Pinhatário, o Ronaldo Azeredo, o Ferreira Goulart, e o Vladimir Dias Pino também. Todos, em princípio, estavam fazendo poesia concreta. Aqui, essas duas fotos são da Mostra no Rio de Janeiro, claro que ela foi muito mais fotografada no Rio, porque, enfim, os órgãos de imprensa principais estavam no Rio. A esquerda são duas pranchas do poema do Vladimir Dias Pino chamado Sólida ou Solida. À direita vemos ninguém menos do que o Manuel Bandeira ali diante de um dos poemas do Augusto de Campos, o Tensão. acima a Lígia Pape diante de uma das suas anchilos e abaixo outra vez o Ronaldo Azeredo à frente do seu poema exposto no Rio. Bom, aqui na ordem da esquerda para a direita um poema do Augusto de Campos que foi exposto na época, um poema do Haroldo de Campos exposto na Exposição Nacional e um poema do Décio Pinhatari e esse já bem conhecido até hoje que também esteve nessa exposição. Então, tem essa coisa de lá como cá, ou seja, no Rio de Janeiro e em São Paulo lá as duas turmas a troca de figurinhas como a gente fala entre poetas e artistas plásticos era total. Inclusive, tem N depoimentos de eles dizendo não, eu me inspirei para fazer o poema tal ou qual num quadro do Saciloto ou os poetas e estou falando de São Paulo os poetas dizer não, quem ajudava a gente a formular as coisas eram os poetas que eram os caras das palavras e tal. E no Rio de Janeiro a mesma coisa. Como eu disse, o Goulart e nesse momento já estava aparecendo no Reinaldo Jardim que é um jornalista mas também um poeta muito atuante o cara que junto com o Goulart ou melhor dizer o Goulart junto com ele criou o Arque Famoso merecidamente Suplemento Dominical do Jornal do Brasil que foi uma plataforma para nesse momento justamente o Suplemento Dominical do Jornal do Brasil era o órgão que divulgava dessas ideias nesse momento ainda desses dois grupos que estavam juntos nesse momento que momento é esse 56 e 57 então ter o Jornal do Brasil todo domingo soltando um suplemento com uma diagramação moderníssima com a Milka de Castro atuando um jornalista poderoso como o Reinaldo Jardim o intelectual como o Goulart com colaboradores como esses artistas e poetas de São Paulo isso era completamente inédito mas era um espanto se vocês virem a coleção desse suplemento dominicano é um negócio incrível incrível mesmo traduziam artigos de outros poetas e críticos e artistas internacionais texto do Albers o diabo e um negócio lindo de ver maravilhoso com uma diagramação com uma estética impressionante cheio de branco gastando papel numa época que o jornal era tudo letrinha tudo encavalado cheio de anúncio na capa eles tiveram um negócio respirado maravilhoso essa é a revista Neugand que eles chamam de revista mas na verdade é um livro é uma antologia de poemas aí é que aparece que eles bancam o nome eles que eu estou falando os poetas de São Paulo o grupo Neugand que era o nome da lança uma poesia concreta então eles lançam essa publicação que é uma antologia de poemas dele nessa ocasião aqui e lá e o Ferreira Goulart por seu turno expõe em São Paulo no Rio de Janeiro um poema que se desdobra ao longo de várias páginas é um poema chamado O Formigueiro que depois ficou escondido porque o Goulart na virada dos anos 50 para os anos 60 ele abjurou a produção dele de poesia concreta diz que aquilo era decadência burguesa entrou para o CPC ficou anos fazendo outro tipo de poesia e só lá para os anos 90 que ele reincluiu isso nas antologias dele mas enfim o fato é que este poema sequencial por assim dizer baseado em uma frase só que vai se desdobrando ou se encolhendo foi o que o Goulart apresentou nas edições paulista e carioca da exposição nacional de arte concreta então aqui tem algumas páginas desse poema sequencial bom e essas duas fotos são razoavelmente famosas então nós vemos ali na de cima o Goulart debatendo quase batendo abaixo dele ali a primeira pessoa de óculos é o Oliveira Bastos que era um crítico importante esse cara desapareceu depois mas era um jornalista e crítico atuante nessa turma e na foto à direita então a pessoa que está mais ali em evidência é o Haroldo de Campos logo abaixo dele com a mão na boca o Augusto de Campos aqui em primeiríssimo plano o jovem Helio de Sica vocês estão vendo o cara mais à frente de todo mundo e de novo Oliveira Bastos de gravata ali no canto esquerdo da foto esses são os que eu consigo reconhecer talvez não vou nem chutar aquela ali não sei se é ali já papo mas enfim pode ser né pode ser é essa foto algumas vezes essas fotos algumas vezes foram trabalhadas discutidas entendidas divulgadas como o Haroldo de Campos e o Ferreira Goulart discutindo na verdade não se trata disso porque isso foi quando teve a exposição no Rio a edição carioca que claro essa sim apareceu em São Paulo ela teve causou espécie os jornais muita brincadeira charge todo tipo de gozação claro acabou a poesia acabou a arte olha o que esse pessoal está fazendo mas no Rio capital federal suplemento americano do Brasil não sei o que então aí explodiu por assim dizer nacionalmente ou pelo menos nos meios de comunicação do país inteiro mas na verdade então quando teve a exposição carioca que ficou mais bombada por assim dizer teve um debate na UNE na sede da União Nacional dos Estudantes acirradíssimo pelo jeito porque enfim os estudantes ou parte deles foram muito contra a exposição e isso aí é a tal chamou-se noite de arte concreta então na verdade o Goulart e o Haroldo estão na verdade do mesmo lado do ponto de vista da briga e a foto disso aí é uma ampliação é essa daqui a matéria na revista que também ficou famosa na revista O Cruzeiro que era a veja da época de maior leitura o rock and roll da poesia porque este é o ano em que o filme com o Bill Halley estava galvanizando a juventude em cinemas de todo o Ocidente então algumas que vocês veem algumas daquelas fotos que eu mostrei em detalhes saíram daí também o Manuel Bandeira olhando o poema etc bom então este é o momento de é exatamente são momentos diferentes é exatamente elas 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 são momentos diferentes desse debate acalorado né e a briga está feia como dá para ver nos dois casos aí eles estão muito veementes no que estão argumentando mas isso era interessante porque recentemente uma revista Piauí um artigo todo foi feito por um dos que participaram do filme do Glauber Rocha e ali ele relata com detalhes os grandes debates que ocorriam na Cinemateca no Museu de Arte Moderna né então era era algo que isso a gente perdeu né essa esse lugar do 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 confronto mas confronto conceitual confronto de valores enfim mas o museu tinha essa essa função de ser de abrigar ali um ringue né com com opiniões diversas né é bom então eu ia dizer que aquele momento da Exposição Nacional de Concreta é o momento em que eles estão todos juntos mas em seis meses eles já eles já estão rachados esses paulistas e cariocas nas páginas aliás a documentação do racha por exemplo acontece nas páginas do tal do suplemento dominical do Brasil é é justamente bom aí tem muitas versões a do Ferreira Goulart é que aí muitas versões que aliás acabaram se ficaram viraram canônicas ou pelo menos até há pouco tempo que os paulistas eram cerebrais demais racionalistas e estavam querendo fazer poemas e arte a partir de princípios matemáticos e que isso seria enfim levaria um beco sem saída e que essa versão que o Ferreira Goulart ficou décadas divulgando e que na verdade os futuros neoconcretos esse grupo do Rio trabalhava com outros parâmetros que eles eram muito mais abrangentes enfim e que resolviam a obra de uma maneira que não era programada que não tinha tanto planejamento assim e que lidava com todos os cinco sentidos era uma coisa muito mais fenomenológica e a dos paulistas não enfim tem uma vasta bibliografia sobre isso eu só queria ressaltar que para quem se interessar do meu ponto de vista 80% dessa biografia é 80% dessa bibliografia trata-se de a enésima repetição de uma disso que eu estou descrevendo aqui mal e porcamente e que é altamente como se diz isso parcial cristalizou-se essa versão de que os cariocas seriam mais interessantes enfim que eles sim teriam se libertado daqueles parâmetros europeus que governaram a todos até durante bom tempo dos anos 50 e que bom pessoalmente eu acho que de fato o que a arte neoconcreta e que também é um nome muito que amarra muito mal a produção daqueles artistas ali ou seja é muito simplificador talvez mais ainda do que arte concreta para a produção de São Paulo é de uma qualidade de uma de um poder de gerar descendência impressionante de fato ali se dá alguma coisa muito própria tendo a concordar que desse ponto de vista estrito olhando superficialmente tem mais originalidade em relação aos parâmetros europeus do que a arte concreta mas claro é só ver a sequência dos fatos quase que teria de ser assim porque a meu ver também e tem mais já que eu tenho certeza que concorda comigo que estudou essas coisas na exposição nacional de arte concreta em torno de 56, 57 o grupo de São Paulo estava muito mais afiado as obras são mais bem resolvidas de modo geral claro vou falar um termo aqui muito genérico de melhor qualidade claro o que eu estou querendo dizer enfim tem uma originalidade uma fatura um raciocínio enfim uma discussão geral que eu acho que eles estavam esse pessoal que veio do grupo frente do Rio de Janeiro ainda estava meio patinando no abstracionismo meio procurando não é à toa que eles são muito mais diversos entre si porque eles estão de fato tenteando muito mais dois, três anos depois eles chegam em algum lugar a obra da Lígia Clark do Hélio Oiticica da Lígia Pab nossa é um troço e vai embora eles entram pelos anos 60 com uma produção vigorosíssima eles quem? a meu ver para o meu gosto por assim dizer para o meu interesse o Amilka de Castro as Líjas o Hélio tem mais alguém que eu esteja esquecendo? assim que eu estou falando que é ponta ponta mesmo claro todos são artistas de relevância e tal devem ser conhecidos estudados vistos analisados mas enfim que tem eu acho para mim isso está sendo gravado não é pior é isso para mim em São Paulo o Geraldo o Saciloto sobretudo esses dois porque aí tem um negócio que é gosto gosto existe e se discute sim para mim o Geraldo o Saciloto são os caras que continuam bem o Cordeiro é um artista impressionante inquieto muito inquieto mas enfim como realizações para o meu gosto menos interessante do que por exemplo o Geraldo de Barros fez ao longo da vida inteira é assim que acontece a vida e a arte são assim outra pessoa que estivesse sentada aqui então certamente diria outras coisas mas esse não é o ponto não é o meu gosto ou o meu não gosto o ponto é que eu acho que a gente as pessoas que se interessam por esse assunto arte concreta arte neto concreta tem que estar dispostas e isso já vem já vem sendo feito agora já há uns 10 anos a rever todo o aparato crítico que foi feito a respeito dessa produção sem jogar fora claro as pesquisas textos e análises que foram feitas anteriormente que são sérias que são totalmente equivocadas esqueçam o que foi escrito absolutamente mas não se contentem minha sugestão com os textos mais conhecidos representativos e louvados merecidamente sobre esse tema sobre esses temas bom na exposição de Neo Concreta então acontece em 59 e vocês vejam que o grupo é bem menor não é todo mundo que se pensa normalmente sob essa designação costuma-se amarrar muito mais artistas mas artistas mesmo aí tem o Amilka o Weissmann as duas Ligias pelo menos que assinaram o manifesto e segundo Ferreira Goulart essa lista eu tirei de um livro do Ferreira Goulart estavam lá tem um outro cara que se chama Cláudio Melis Souza que curiosamente está na capa do jornal onde está esse manifesto no Concreto mas não está não assina o manifesto e não está na lista do Goulart o Reinaldo Jardim e o Theon Espanudes são poetas expõem poemas Espanudes é um psicanalista de São Paulo colecionador um cara que promotou bastante da obra do Volpe mas que também se associou a esse grupo Neo Concreta não estão aí mas poderiam estar o Willis de Castro o Hércules Basotti e outros artistas bom o Willis de Castro era outro a se lembrar naquela minha lista de artistas de enorme relevância a meu ver agora tem pouca documentação pelo menos eu tenho pouca documentação a respeito de fotos então o que eu pude amealhar e não só hoje coisa que eu já tenho alguns anos é aquela foto ali à direita onde estão da esquerda o Goulart a Ligia Papi os Panudes a Ligia Clark e o Reinaldo Jardim ali segurando a criança essa é a capa do catálogo da exposição feita pelo a Milka certamente espero não estar errando mas depois tem uma coleção espaço livros de poesia onde saem alguns livros esses livros neoconcretos do Goulart e da Ligia Papi que tem tem todos esse mesmo aspecto esse é o manifesto mas de perto então vocês podem ver no alto à direita obras dos artistas então a primeira do Weisman depois a Milka a Ligia e a Ligia Papi essa é uma foto da Ligia diante diz a legenda de onde eu direi isso Ligia na primeira exposição de arte neoconcreta aquelas obras que ela fazia então e finalmente uma obra da Ligia que estava lá a do Milka não é exatamente uma que estava lá mas é da mesma família digamos assim foi o momento que ele começa a fazer esses cortes e dobras em aço bom eu encerraria dizendo o seguinte quando escrevi sobre isso em 2006 eu me detendo mais sobre a produção de poesia isso tem a ver com o que eu acabei de falar de não creio um tanto no grosso da bibliografia a respeito que a coisa é a seguinte cadê o livro bom está aqui não deixa aí não pode acabar de ver que não vou falar mais duas ou três coisas eu usei para encerrar o texto o seguinte sorte nossa que a gente sejamos descendentes dessas turmas porque claro a descendência agora dizendo o quanto essa produção da arte concreta desses artistas e poetas de São Paulo e da arte dita neoconcreta desses artistas e poetas cariocas inseminou muitos outros artistas inclusive discussões sobre arte sacadas críticas e teorias e tal até hoje tem uma vastíssima descendência no país e aí eu usei uma figura que é a seguinte tem um não é um biógrafo mas um divulgador de ciência que é o Stephen J. Gould que estudou muito o Darwin Charles Darwin e ele a certa altura lá de vários textos que ele escreveu sobre Darwin diz o seguinte que a teoria da evolucionista do Darwin foi apurada durante meses que ele passou naquele navio no Beagle navegando porque o capitão do navio que é um sujeito chamado Fitzroy era um hoje em dia criacionista um cara religioso e tal e não admitia absolutamente a teoria da origem das espécies do Darwin mas o Darwin jantava toda noite com esse cara porque afinal ele era o cientista o cara era assim que era então não sabemos se toda noite eles falavam desse assunto mas frequentemente o Darwin tinha que discutir com Fitzroy e dizer não mas estou querendo argumentar e argumentar e argumentar e argumentar e argumentar e argumentar diz o Stephen J. Gould bom ele teve que aprimorar a teoria dele e entre outras coisas claro entre outras questões que ajudaram também deu no que deu então eu encerro o texto que está ali dizendo bom depois da Exposição Nacional de Arte Concreta alguns meses depois quando veio o Racha as duas partes dois grupos tiveram que melhorar a sua produção ou pelo menos caprichar ou se aprofundar mais ainda nos seus próprios projetos e agora projeto é uma palavra importante porque também costuma-se pensar que os poetas concretos fizeram o famoso plano piloto para a poesia concreta e aí começaram a fazer poemas concretos o resto da vida aliás pensam que eles estão fazendo os que estão vivos até hoje e assim também o Valdemar Cordeiro brigou com o Ferreira Goulart dizendo eles usam marrom a gente não e nunca mais ele usou marrom e passou a fazer aquela arte concreta até os seus últimos dias e a mesma coisa mas claro que não foi assim de novo aquilo que eu falei agora vamos olhar as obras os artistas individualmente e suas obras individualmente e suas trajetórias nos melhores casos são trajetórias riquíssimas mas então mas onde eu estava querendo chegar é que o fato deles se contraporem e terem depois desavenças gravíssimas pessoais claro inclusive fez com que os projetos não no sentido de receita mas aquilo que eles estavam querendo fazer talvez isso é uma injunção talvez eles tiveram que aprimorar e foram mais fundo ainda do que estavam expostos a ser para poder justamente se contrapor àqueles assim como Darwin tinha que toda noite comprovar para o Fitzroy que a teoria dele valia a pena ser conhecida com isso agradeço a presença de vocês muito obrigado posso responder algumas perguntas que vocês é uns 10 minutos a gente consegue caminhar quando for a hora eu falo tá bom ok então eu só queria fazer a primeira pergunta posso vou aqui usar essa uma vez que eu estou fazendo a mediação o que é interessante como você mesmo ao abrir a sua apresentação você fez questão de apresentar um contexto qual é esse contexto e fez um retrocesso histórico ultimamente eu tenho eu tenho uma coluna de rádio que eu estou cujo objeto é o modernismo e é interessante que na verdade a a intencionalidade de um estado novo e aí eu estou fazendo uma brincadeira mesmo com o período da ditadura mas vem de lá vem de um governo totalitário que impõe que a representação de um país novo como é o Brasil ele se dá pelo moderno e então a gente e você mencionou isso quer dizer tem a semana de arte 22 mas ela ficou como marco mas aonde isso é introjetado e onde isso se transforma numa política pública é com Capanema e o fato da exposição da exposição no Rio ser feita no próprio Palácio Capanema é é fundamental é simbólico então ali tem um marco de frase não isso precisa ser disseminado pelo Brasil e essa disseminação é um ela é bastante ela vai encontrando problemas porque o Brasil é muito grande isso também você falou quer dizer eu acho que é bem interessante que são ainda é dentro de um eixo São Paulo Rio mas a intenção é não de uma colonização talvez a gente poderia entender também como processo de colonização de ideais de ideais civilizatórios de organização de um país que não tinha ainda uma unidade cultural vamos dizer assim então a unidade cultural ela vai se dar por uma arte concreta que tem desdobramentos já eu não sei como é que você vê isso porque assim é interessante que também a gente perdeu esse projeto não é João? o projeto até um projeto moderno um projeto que tem como base ideais de construtivos de um país que também quer se impor diante do mundo com a sua com a sua própria sua própria identidade o caráter ele é um projeto que tem essa vamos dizer assim esses marcos já citados mas com a com a ditadura dos 60 a 80 isso deixa de ser um eixo ordenador então eu sempre lembro que as universidades brasileiras elas são modernistas os Estados Unidos já tem uma outra uma outra orientação uma outra origem isso você vê pela própria ambientação das universidades que elas são muito mais inglesas Princeton enfim aqui não nós estamos em ambientes como essas imagens que você mostrou ambientes que são racionais de organização e como é que você vê esse o depois mas antes do depois o antes não ia dizer só que você tocou num ponto que eu nem porque eu tentei fazer uma exposição que fosse mais mostrar e contar a história mais do que analisar porque eu acho que essa história ainda como eu disse também está um pouco mal contada porque daí vocês terão a oportunidade de refletir a respeito e se estiver interessados em consultar outros textos mas você tocou num ponto aí esse projeto era por um lado internacionalista diferente do modernismo de 1922 quando inevitavelmente a questão de identidade nacional era se não talvez um dos temas mais fortes tudo se organizava em torno disso aqui não pelo menos sobretudo para o pessoal de São Paulo e não é à toa que seja aqui esse era um projeto internacionalista ou seja internacionalista em dois sentidos nós vamos nos libertar do problema exatamente de ser brasileiro mas é um tempo como eu disse lá no começo sob o teto ou sobre o chão de um projeto nacional desenvolvimentista quer dizer não é que tinha se esquecido que é no Brasil que são os brasileiros que aqui tem particularidades etc mas tinha uma proposta universalista não é à toa que o modelo deles é o modelo Bauhaus-Hulme ou seja que vamos projetar tudo como disseram da colherzinha até os edifícios e as ruas e as praças para que tudo esse é o seu projeto moderno em geral da arquitetura moderna sobretudo de você criar prédios circulação jeitos de morar utensílios poesia arte etc sob junto dentro desse projeto dos concretos paulistas pelo menos está o projeto Bauhausiano e o Miano de dissolução da arte no cotidiano na verdade o Volner o Alexandre Volner foi o cara que tentou levar isso à frente não esse negócio de ficar pintando o quadro já era isso é isso é um diletantismo eu preciso resolver ajudar a resolver como é que os produtos gráficos serão úteis legíveis o Volner fala isso até hoje ele acreditou nisso e foi falando quer dizer sobre esse projeto não era simplesmente vamos fazer arte para por isso é que os cariocas que eram mais deste ponto de vista e não estou os acusando subjetivistas não vamos nos expressar tinha uma coisa diferente mas lamento ser um pouco talvez sociologizante aqui mas isso é em São Paulo ou pelo menos era os cariocas ali naquela cidade maravilhosa capital nacional desde a chegada de D. João VI e São Paulo querendo se impor se organizar se industrializando estou falando meio em tintas grossas mas essas coisas funcionam enfim mas de todo modo quer dizer no mínimo tinha uma questão ali resolvida entre sejamos brasileiros mas sejamos internacionais o Cordeiro era um trotskista o Goulart era um PCzão era um comunista não vou dizer não vou dizer aquela acusação que equivale a trotskista mas era um cara do PC tradicional mas eu não respondi nada da sua pergunta quer dizer o depois você pode brevemente o depois por que que isso não foi para adiante exatamente quando você estava falando porque esse projeto ele morreu porque tinha que morrer ele seria completamente ele tinha ele era ele tinha vida útil não é que ele era datado no sentido ah não quer dizer enfim era outro Brasil era outro projeto de nação outro projeto de país e você falou o termo colonização que sim acho que cabe quer dizer então vamos fazer o Brasil inteiro não importa as diferenças regionais se o Maranhão é assim o Rio Grande do Sul é assado o Mato Grosso e o Espírito Santo para dizer Norte, Sul, Leste e Oeste todos faremos edifícios projetados pelo Neemar em toda parte faremos Brasília pelo Brasil inteiro não é isso todas as universidades todas seguirão currículos semelhantes tudo isso hoje em dia a gente fala nossa mas que coisa presunçosa e autoritária bom mas agora sim a gente tem décadas depois de outros parâmetros outras reflexões outras N coisas que não deram certo e sobretudo governos que a gente pode fazer ter essa visão crítica eu só não gosto é quando pessoas hoje em dia ou desde os anos 70 diziam aqueles caras estavam equivocados completamente mas vai brigar na hora no calor da hora para você ver ou seja é fácil você da postura de hoje que a gente tem mais 50 anos de história e experiências felizes poucas infelizes muitas pensar que eles estavam equivocados lá mas os caras estavam inventando na hora ali enfim nesse cenário altamente dividido do pós-guerra você é comunista ou você é comunista ou você é pro-Landos-Vex ou é pro-Estados Unidos você é imperialista ou você é libertário enfim então é claro que o projeto não ia dar certo mesmo pelo menos porque várias outras coisas sobretudo as políticas econômicas e sociais dos governos inclusive do Juscelino o Juscelino fez coisas no governo não hoje no governo do Juscelino porque não era ele era um grupo foram feitas coisas incríveis realmente mas o preço que se pagou depois foi altíssimo quando ele soltou o governo na mão do João Goulart a inflação estava enfim a dívida a dívida externa era absurda enfim quem viesse depois que se virasse também estou simplificando os processos históricos mas enfim é fácil a gente pensar hoje não ia muito nem aqui nem em lugar nenhum em algum lugar esse tipo de visão civilizatória perdurou deu certo foi para frente não que eu me lembre que eu saiba não a ambição é linda eu acho incrível os pressupostos as intenções e os resultados em grande parte em arte em música em gráfica em cidades em coisas a gente até hoje admira esses edifícios incrível agora funcionar são outros 500 né oi me chamo Vanessa eu tenho uma dúvida não quero prolongar muito se essa questão entre paulistas e cariocas essa relação não teria mais a ver entre Ferreira Goulart e Waldemar Cordeiro do que necessariamente uma rixa entre os artistas se a questão estava mais envolvida dos textos que Ferreira Goulart escrevia de certa forma diretamente para Waldemar Cordeiro escrevia como um rebate e outra é se essa questão do neoconcretismo talvez seria mais uma forma de uma resposta diante de uma diferença diferenciação e se a questão muitas questões eu não sei suponho do grupo frente já não o que está no neoconcretismo já tinha umas questões já envolvidas no grupo frente de experimentação de uma certa autonomia é isso Vanessa eu acho que em grande medida você tem razão quer dizer boa parte dessa briga é uma briga pessoal e o Goulart tem dois contendores principais o Cordeiro mas também o Augusto de Campos que ele disputa e estou falando isso não no mau sentido ele disputa disputa mesmo tecnicamente falando com o Cordeiro na a faixa das artes plásticas das artes visuais a teoria neoconcreta a teoria do não-objeto etc e as teorias do objeto não-ator do Cordeiro uma disputa com o Augusto sobretudo com os concretos em geral com os poetas mas com o Augusto a nos diz isso a paternidade da poesia concreta eu acho que se um dia essa contenda for resolvida quando daqui a muitas décadas quando toda documentação que certamente existe mas que está por aí em grande parte de posse das próprias pessoas vier na tona tem coisas que a gente não sabe agora deve ser dito que o Goulart a meu ver falou coisas muito esquisitas do tipo há alguns anos ele publicou um livro pela COSAC chamado Experiência Neoconcreta dizendo que ele inventou o livro-poema e que depois a partir disso ali já claro que os bichos de certa forma são derivados os livro-poemas do Goulart são realmente incríveis pós Exposição Nacional de Arte Concreta mas dizer que ele inventou isso é apagar metade das vanguardas históricas europeias num peteleco exatamente dizer que a poesia concreta que o Augusto o Haroldo nascem do livro dele na luta corporal você põe uma coisa do lado da outra e fala bom, não é bem assim não é possível então está faltando um pedaço aí que eu desconheço mas tem muita forçação de barra aí nas explicações agora o fato mesmo é que faltam muitos dados para aqueles que têm interesse em historiar entender as coisas processualmente ainda faltam muitos dados tem muitos dados nos últimos anos muita coisa veio à tona pelo esforço de muita gente sinceramente eu mesmo fiz não sou uma pequena parte desse esforço mas com muito mais gente mas tem muito ainda a aparecer para a gente chegar a certas conclusões agora você tem toda a razão neste caso como em tantos outros em outras esferas artísticas tem um montão de dissidências pessoais agora como eles trabalhavam na lógica do grupo então aí a coisa fica o cordeiro e sua turma o gulario e sua turma os outros toparam o jogo ou seja aqueles que estavam na esfera do cordeiro toparam brigar junto com o cordeiro durante uns 10 anos e vice-versa então por isso os outros no mínimo silenciaram ou gritaram juntos digamos assim sobre o neoconcretismo na verdade já está em germem no grupo frente isso depende sempre de como você analisa as coisas porque você pode sempre retroceder isso neste caso e em vários outros olha, está vendo esse elemento aqui se você olhar bem ele é uma transformação de uma outra coisa que já estava aqui lá 5, 10, 8 anos antes mas isso é sempre eu acho que não isso seria simplificar as coisas porque esses artistas como eu estava dizendo andaram no sentido de desenvolvimento não no sentido progressista mas de desdobramento da obra andaram muito de 52, 53, 54 que é o período em que existe o grupo frente eles fazem exposições em 52, 53, 54 pelo menos uma vez por ano até a produção desses artistas sobretudo os que eu disse aqui Ligia Clark que era de Sica a Milka o Willis que se juntou ao grupo eles andaram muito se você pegar as coisas da primeira metade dos anos 50 desses artistas e do final dos anos 50 nossa eles quase que talvez dê para falar em salto besteira falar em salto porque enfim se você for ver mesmo você pode acompanhar e é lindo acompanhar como eles vão se enfrentando problemas e contornando e resolvendo e se vendo diante de outros problemas e assim por diante então depende como você quer fazer a linha digamos assim meu nome é Mauro eu trabalho aqui no IAM eu vou um pouco além do do período mas eu queria saber se como estudioso das duas coisas do Rio São Paulo como você vê a questão do tropicalismo em seguida nos anos 60 há uma possível relação com o tropicalismo e os grupos só uma coisa estou perguntando isso porque em 1980 eu estive com o Arroz de Campos e na época a gente estava produzindo aqui na ECA uma revista sobre o fim da ditadura e a mudança nas artes talvez vim da censura e eu fiz uma pergunta para ele até que ponto uma coisinha que estava pipocando na época que era poesia marginal não provinha do concretismo via tropicalismo ele escreveu um texto três laudas mas naquela época as coisas sumiam na ECA não saiam as publicações que pena Mauro não é? Mauro bom sim claro que de novo eu poderia responder a sua pergunta como eu respondi a Vanessa se você puxar o fio você vai ver que tem ligações mas aí eu acho que mais tênues ainda porque aí o que pode chamar de transformação é brutal do frente para o neoconcretismo e disso tudo para a tropicalia nossa aí o país o mundo mudou tudo de novo entrou a cultura de massa de sola que já vinha é claro desde antes mas o panorama o cenário o azar aí está tudo muito modificado mas você deve lembrar o Augusto deve ter dito isso na época que o Hélio de Sica por exemplo se aproxima muito deles sobretudo do Augusto e do Aroulo de Campos por exemplo por sua vez o Gil e o Caetano sobretudo e também via Glauber Rocha estão e tem o cara aí que nunca aparece direito que é o Rogério Duarte que faz a liga com essa turma toda esse pessoal está todo estão todos interagindo para usar uma palavra muito besta então claro quer dizer o Hélio do neoconcreto da virada dos anos 50 para os anos 60 não é o Hélio mais de 68 mas é bacana ver isso porque aí o mundo muda o tempo passa as coisas se modificam os processos se ramificam e na nova objetividade brasileira a exposição de 67 essa turma está toda junta de novo mas agora junta mesmo a partir de outras proposições diante de um cenário muito mais carregado não é o governo Juscelino é a ditadura civil militar mas pelo menos através de alguns atores de alguns desses artistas lato senso você pode traçar o fio direitinho mas eu acho que o mais exemplar para usar quem você mencionou é a ligação do Hélio Oiticica com os irmãos Campos e destes ao Caetano sobretudo mas a turma em geral segue sim gente eu realmente poderia ficar falando o resto da tarde se vocês aguentassem mas eu preciso não, não olha mais uma vez nosso muito obrigado João e ainda voltamos a conversar tá bom tchau gente obrigado tchau 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 tchau